E aí pessoal, eu tô aqui hoje pra mostrar como pegar a conquista de proeza memorável Tudo faz sentido agora Pra você dar track nessa conquista, você tem duas opções aí que eu conheço Ou você usa o Overachievement e pesquisa ela pelo nome e dá track Ou você usa a macro que eu vou tá deixando aí na descrição Essa conquista ela funciona assim Você tem que pegar todos esses panfletos aqui Você pega eles nos NPC espalhados aí nas capitais da Horda e da Aliança Stormwind e Orgrimmar Eu vou deixar a localização de todos aí no mapa É só vir aqui nesse Agoreira E aí ela vai te dar um panfleto, eu já peguei o meu Depois que você pega, você tem que esperar aí de 15 a 30 minutos Agora eu vou farmar aqui e eu vou marcar o tempo que eu tive que esperar pra cada um deles Pra que você tenha uma noção aí Já se passaram 15 minutos desde o último panfleto Eu peguei era 6h40, agora é 6h55 E já apareceu aqui de novo Beleza, até agora Tá seguindo a risca aí dos 15 minutos Parece que eu descobri um macete aqui, velho Porque eu fui uma escaramurça pra passar o tempo E o panfleto já apareceu aqui de novo, velho Não tem nem 5 minutos que eu peguei o último Eu vou entrar na escaramurça aqui só pra testar de novo Pra ver Vou pegar esse aqui Agora eu vou entrar na escaramurça Acabei de fazer a skirmish de novo E parece que ela reseta o codal do panfleto Só que vem repetido Então eu não sei se é uma boa Vou entrar na skirmish só pra testar mais uma vez Sai da skirmish Resetou de novo o panfleto Não sei se foi coincidência Mas o negócio começou a vir repetido Depois que eu fiz a skirmish né A escaramurça Então já que é pra vir repetido mesmo Eu vou fazer vários skirmish E vou tentar pra ver se sai algum diferente Se sai diferente Então vale a pena ficar indo a skirmish Pra resetar o codal do panfleto Então vamos lá Beleza, saí da skirmish A escaramurça Resetou aqui como sempre E vamos ver Amassado É, parece que a melhor maneira pra farmar isso aqui mesmo É ficar entrando e saindo da skirmish Lembrando que Se você sair da skirmish antes de entrar em combate Você vai pegar desertor Então é melhor você batalhar lá e morrer Tá Antes de sair Do que sair antes e pegar desertor É mais rápido assim Agora eu vou Vou fazer skirmish E vou pegar conquista Falta um panfleto Pra eu pegar conquista E vamos as conclusões Que eu tirei O panfleto vem sim repetido Mesmo se você deletar ele E o melhor A melhor maneira de farmar eles É entrando Na skirmish Pra resetar o codal do panfleto Essa é a maneira mais rápida Agora eu fiquei com a dúvida Que depois que eu comecei a fazer skirmish Que veio repetido Mas eu acho que Ia ter chance de vir repetido De qualquer forma Mesmo se eu Esperasse os 15 minutos Ou Ou não Tá Não foi porque Eu comecei a entrar na skirmish Eu acho Então É isso aí Espero que esse vídeo Tenha ajudado em alguma coisa Se você gostou Deixa aquele like E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Falou